Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. O encontro aqui em Brasília reúne gestores nacionais e regionais da Caixa Econômica Federal. O presidente Temer participou da abertura do encontro. Quem acompanhou essa abertura foi o repórter Thaísa Dias, que está lá no local do evento e tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. Na abertura do Encontro Caixa 2017, o presidente Michel Temer destacou o papel da Caixa Econômica Federal na execução das políticas sociais do governo, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Segundo o presidente, essas políticas sociais são uma das prioridades de sua gestão. Ele falou sobre a importância delas e também lembrou que o orçamento para a saúde e a educação teve aumento. O presidente ainda comemorou a aprovação no Congresso Nacional da reforma do ensino médio, que, segundo ele, vai dar mais qualidade à educação no país. Eu quero comemorar com o Mendonça Filho aqui a aprovação da reforma do ensino médio. Foi aprovado na Câmara e ontem, por isso que eu quero comemorar aqui com o Mendonça, foi aprovada a segunda das reformas fundamentais para o Brasil, que é a reforma do ensino médio. Aprovada por quase unanimidade, pela grande maioria do Senado Federal, no dia de hoje. Hoje eu quero ver se eu sanciono nesses próximos dias muito rapidamente. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também falou no evento sobre a aprovação da reforma do ensino médio. Ele disse que essa é uma das maiores reformas que o governo está implantando. E também afirmou que a medida é fundamental para dar melhor qualificação aos brasileiros. O Encontro Caixa 2017 é um evento promovido pela Caixa Econômica Federal, que vai discutir diversos aspectos da economia no país, investimentos, educação e saúde. Outros ministros do governo também vão participar das discussões. Henrique Meirelles da Fazenda falou agora há pouco em um painel sobre questões econômicas. À tarde, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, fala sobre o programa de parceria de investimentos. E o ministro da Educação, Mendonça Filho, fará uma exposição num painel sobre educação e saúde. Leandro, é com você. Estou aqui, Thais. Obrigado pelas suas informações. E olha, agora há pouco, pela rede social, o presidente Michel Temer lamentou a morte de Florival Rocha, pai da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Ele morreu aos 98 anos em Espinosa, no norte de Minas Gerais. E no ano passado, o governo federal conseguiu reduzir as despesas de custeio, como na compra de passagens aéreas e aluguel de imóveis. Descontada a inflação do período, a economia foi de 2,6% no total de gastos. Em 2016, o governo federal gastou 34 bilhões e 900 milhões de reais com o custeio da máquina pública. Um bilhão e 600 milhões de reais a mais do que o registrado em 2015. Apesar desse aumento nos valores, na prática, houve uma diminuição nas despesas do governo. Quando se considera a inflação do período, a queda nos gastos públicos chegou a 2,6%. Os itens que mais contribuíram para essa redução foram as despesas com passagens, que tiveram uma queda de 20% real, as despesas de material de consumo, que tiveram uma redução de 7,2% real, em seguida, a alocação de imóveis com uma redução de 6% e as despesas de apoio, que tiveram uma redução de 5,8% real. O que revela a continuidade de um processo de esforço bastante grande do governo federal em conter essas despesas de funcionamento. A maior parte das despesas para manter a máquina pública funcionando foi para o custeio de serviços de apoio, que inclui contratações temporárias, locação de mão de obra e terceirizações e serviços de limpeza e conservação. Em seguida, vem as despesas com material de consumo e com comunicação e processamento de dados. Para economizar na conta de luz, o governo vai mudar a forma de comprar energia elétrica. Em vez de adquirir das concessionárias que oferecem o produto ao consumidor final, o governo vai comprar diretamente das geradoras de energia. O novo modelo deve resultar numa economia de 400 milhões de reais por ano e deve começar a valer a partir do segundo semestre deste ano para os órgãos que estão aqui em Brasília e em 2018 para o restante do país. Pelo porte e pelo volume que é consumido, o governo federal passará a adquirir energia através do mercado livre, ou seja, comprando diretamente das geradoras a energia e pagaremos para as distribuidoras locais apenas o custo de transmissão da energia. E novas regras da Anvisa vão facilitar a identificação de produtos com lactose. Assim, o mercado de alimentos terá três tipos de rotulagem. Zero lactose, baixo TO e contém lactose. Vamos ver os detalhes na reportagem de Ney Pereira. Na geladeira da Sida só entra produtos sem lactose. Aqui, quase todos da família dela são intolerantes à substância, inclusive a neta Maria Flor. O mesmo gosto dos que tem, só quiser lactose. A lactose é o principal açúcar presente no leite e é encontrada em produtos como iogurte, queijo e leite condensado. Comprar as mercadorias no supermercado não é uma tarefa tão fácil para ela. Como o mercado oferece, em termos de produto, é muito pouco. Então você tem que sair buscando em um, buscando em outro. Quando o mercado é mais consciente e seleciona numa parte, uma geladeira ou uma estante que tenha, umas gôndolas que tenha produto que não tenha lactose, fica mais fácil para o consumidor. Até então, não havia um padrão para identificar os produtos com e sem lactose nas prateleiras. Mas isso deve mudar e facilitar a vida do consumidor com as novas determinações da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje, apenas os produtos sem lactose trazem a informação no rótulo. Com as novas regras, os que contêm a substância, mas não informavam ao consumidor, terão que trazer a inscrição A expressão contém lactose no rótulo será obrigatória nos alimentos com mais de 100 miligramas de lactose para cada 100 gramas ou mililitros do produto. Os fabricantes de alimentos também poderão empregar a expressão baixo teor de lactose nos casos em que a quantidade da substância variar entre 100 miligramas e 1 grama por 100 gramas de alimento pronto. Já abaixo de 100 miligramas por 100 gramas do produto, terão que trazer a inscrição zero lactose. Para as pessoas intolerantes à lactose, consumir os produtos que contenham a substância pode ser um transtorno para a saúde. Geralmente, os pacientes apresentam uma dor na barriga, às vezes a barriga se distende, enche de gases. Tem paciente que tem diarreia, às vezes náuseas, vômitos e até prisão de ventre devido à intolerância à lactose. Os fabricantes terão dois anos para se adaptar às novas regras que devem entrar em vigor em 2019. O consumidor agradece. É difícil a vida da gente achar no mercado. Vai facilitar muito a vida da gente. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.